E oi senhores, olha só o que aconteceu com a Maria Joana, eu vou mostrar pra vocês uma hora, daqui a pouco, estamos indo aqui nesse terreno vazio Tá frio hein véi, caraca mano, achei que tinha passado o frio já, que tinha acabado, que tinha terminado a friaca, mas não acabou porra nenhuma, rapaz Então vamos embora, espera a noite filzão, espera a noite com essa cara aí Então estamos aqui de Maria Joana na trocada insana, devido a superpotência e a situação que nos obriga a andar a 240 km por hora Em uma bordo de umas 150 cilindradas, nervosa Então estamos indo no corre doido aqui, resolvi um BO aqui e já estamos indo pra casa na sequência Queria só dar esse salve aí pra vocês E é isso Deixa eu mostrar o que aconteceu com a Maria Joana aqui, houve um problema muito sério véi Problema grave com a Maria Joana, eu não sei o que eu faço véi Problema periculoso demais Olha aqui o que aconteceu Enroscou essa porra que não sai véi Vai sair agora, vai sair agora, vai sair agora, não vai E agora, o que fazer perante essa situação Uma situação muito complicada viu Chama no grau Uma situação muito complicada essa Porque isso pode atrapalhar o desempenho aerodinâmico eletrostático da motocicleta Isso que é o problema, eu queria falar com vocês sobre isso Mas a gente vai esperar, vamos passar por cima disso aí E quem sabe a gente consegue arrancar esse chaveiro aí um dia Mas tá difícil viu Tchau Tchau